Como saber se o seu projeto foi aprovado ou está efetivamente tramitando na lei do Estado de São Paulo, o PROAC? Fica comigo que eu vou explicar como usar o Diário Oficial do Estado de São Paulo para a busca do seu projeto inscrito no PROAC, ICMS ou editais. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Todo projeto inscrito nos editais PROAC ou mesmo no PROAC ICMS tem o andamento dele dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Assim, quando você inscreve um projeto num edital ou na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, cada uma das tramitações precisa e será publicada no Diário Oficial. Ocorre que você pode ter problemas para achar o seu projeto por lá, uma vez que a publicação é diária e tem tudo o que acontece no governo do Estado, além da cultura. É no Diário Oficial do Estado que são publicadas as decisões do governador, as legislações, as tramitações de todas as secretarias e, claro, as decisões de todos os editais públicos. É muita informação mesmo, mas eu garanto a você que procurar o seu projeto nesse mar de informação é muito mais simples do que possa parecer. A primeira providência é acessar o link do Diário Oficial, imprensaoficial.com.br. Logo na abertura, nessa primeira página, você vai encontrar uma janela de busca por palavra. Você vai notar que o campo a ser preenchido já te informa que serão procurados no site tudo o que foi publicado desde o ano de 1891. Então, é bem provável que você encontre o que está procurando, uma vez que seu projeto deve ser do ano corrente. Basta escrever nesse campo o nome do proponente ou o nome do projeto e clicar em buscar. E voilà! Aparece para você uma lista de tudo o que tenha sido publicado com o nome do proponente ou o nome do projeto desde 1891. Assim, acaba o mistério. E se não aparecer absolutamente nada, é porque o seu projeto ainda não teve andamentos dentro da Secretaria para que fosse publicado no Diário Oficial. É bom saber achar o projeto lá no Diário Oficial, principalmente por conta de prazos de recursos. Caso você precise entrar com algum recurso, o prazo começa a contar a partir da data da publicação no Diário Oficial. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo nem sempre é ágil o suficiente em compartilhar no seu site e nas suas mídias sociais o que foi publicado no Diário Oficial. É isso e fique atento. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê! Tchau!